Because of you I'm flying higher You give me love, you set a fire You keep me warm when you call my name That's my name, that's my name, that's my name Vem embasando na rua da água Só que essa piranha tá de cara Só meia orinha que rolou Eu tô com a lembra da bola Toma bala, toma bala, toma, toma, toma bala Do menor do MU que te aplica sua safada Hoje tu senta na boca dos menor artistas tralha Toma a vara, toma, toma, toma Sarra no ar do Guilherme, mas não fica emocionada Sarra no ar do Guilherme, mas não fica emocionada Toma botada na tia, essa novinha é perversa Tira uma foto em cima da cama, filha da puta segurando a testa De pé na bela em cima da cama, filha da puta segurando a testa Tira uma foto em cima da cama, filha da puta segurando a testa Ela é do tipo que se entrega, fica muito alucinada Jogando no talentinho, deslizando com a raba Novinha eu vou falar Na RDA, desliza que cai e joga Na RDA, os criatos joga a chota Na RDA, pro menor tu joga a chota Na RDA, o Arthur Guilherme, quem que joga Na RDA Na RDA, joga pra topar aqui do cerro Sarra bem forte, o portico expandido Sou baile moia, não se preocupa não Bola no barranco, que é tudo tranquilo Sarra no pente novinho Enquanto os fadados tá subindo o bico Não pode fazer barulho Hoje eu me baixinho, não fica com medo Sarra no pente novinho Enquanto os fadados tá subindo o bico Não pode fazer barulho Hoje eu me baixinho, não fica com medo Sarra no pente novinho E se eu arto Guilherme, o cara é bagulho doido E se eu arto Guilherme, o cara é bagulho doido E se eu arto Guilherme, o cara é bagulho doido Mas foi, não tem a tropa do B.A. Penda não, budão